Tem um sonho que quero alcançar Sei que consigo se eu acreditar Desse poder Spider Beats, mano Tamo junto Eu sempre tive um sonho e determinação Capaz de suportar toda a minha humilhação Eu fui deixado de lado, tratado como ninguém Mas algo em mim brilhava que dizia eu posso ir além Somente os mais fortes é o que prevalecem Diante aos problemas é a prova que me enaltece Quantas vezes fui chamado de aberração Mesmo sendo o oposto com um grande coração Muitos me julgavam por eu ser quem eu não era Muitas provas do caminho, mas é isso que me espera Mas mostrei que sou capaz durante as batalhas Que o choro em mim descia ao lembrar dessas palavras Que um dia seria alguém, mudaria minha vida Vou voltar ao teu atraso, esse é meu jeito ninja Reflita nossa história e perceba que é capaz Com as simples atitudes de pé, mantenha a paz Muitos pisaram, queriam me ver desistir Mas bati no peito e disse a mim mesmo Eu vou conseguir O que sofri até aqui Eu nunca me arrependi Pois sabia que um dia eu iria voltar a sorrir Quantas vezes eu fui subestimado Quantas vezes disseram que era pra desistir Quantas vezes na sombra eu chorei calado Quantas vezes sonhei que voltaria a sorrir Eu consegui, apenas com minha força de vontade Engano felicidade dos laços de amizade Finalmente eu saí dos muros da depressão Me tornei forte como muralha, feroz como leão Me diga, você tem um sonho? E o que você está fazendo para conquistá-lo? Não está sendo fácil, eu suponho Mas acredite no seu potencial que irá alcançá-lo Persista, insista, assim como o Naruto Sua resistência lhe dará bons frutos no futuro Mesmo sozinho nunca se der por vencido Acredite em você porque eu também acredito Muitos pisaram, queriam me ver desistir Mas parti no peito e disse a mim mesmo Eu vou conseguir o que sofri até aqui Eu nunca me arrependi Pois sabia que um dia eu iria voltar a sorrir Eu nunca vou parar porque eu amo meu trabalho Hoje eu posso estar aqui, mas amanhã estou no palco Agradeço a vocês por todos os carinhos Vocês são minha família e meus grandes amigos No meu sonho Pude alcançar Sei que você pode Se acreditar Sei E aí galera no meu canal O link desse vídeo original está aqui E aqui no link embaixo Se inscreva lá no canal Spide Beats O canal dele bateu 30 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo Se inscreveu lá E muito obrigado também O Spide Beats Sempre aí Deixando eu fazer A minha edição diferente aqui No canal E galera só tem que agradecer mesmo Essa música me tocou muito ultimamente Eu sempre tive um sonho galera Ter um canal no YouTube Mas eu fazia isso como hobby Mas para diversão E galera O Spide Beats Fala comigo direto Então Spide Beats Sabe que eu tenho um carinho enorme por ti E cara Eu cada vez mais Estou conhecendo no YouTube Eu também bati 21k Em menos de uma semana Então Então Isso também Está sendo especial para mim E E sexta-feira É meu aniversário galera Eu espero todo mundo lá Às 18h Aqui no meu canal Então Se inscreve aí Aperta o sininho Deixa o like Spide Beats Tamo junto Estou esperando a minha música E é nóis Obrigado por tudo Isso é um sonho De todo mundo E eu vou deixar Uma parte de outro vídeo Aqui Então Continue assistindo o vídeo E deixa o like Por favor Se você tem um sonho Você pode ir atrás dele Tem gente que fala A oportunidade não bate duas vezes Na sua porta Na verdade A oportunidade Ela não bate na sua porta É você que tem que ir atrás dela Então se você tem um sonho Vai atrás dele Ah não sei o que Ninguém me dá apoio Apoio é muito bom Mas se você não tiver Usa isso como motivo de força maior Mas uma coisa É fato Muito pior do que você não ter apoio É você ser colocado para baixo Eu fico muito feliz Porque eu realizei aquele sonho de infância Que eu apontei na TV E falei Um dia eu quero estar aí Eu estou construindo o meu futuro É como se fosse um emprego qualquer Você começa de baixo Vai se arriscando Vai se arriscando Até você chegar em um lugar Em um lugar muito alto Se você não se arriscar Você nunca vai a lugar nenhum São essas coisas Que vão deixando a gente Cada vez mais animado A continuar produzindo os vídeos Fiz isso Para eu passar para as pessoas E elas podem sorrir Dos problemas delas Eu queria deixar Alguém bem Da mesma forma que eu fiquei Quando eu precisei Uma parada que eu sempre falei Na minha vida É que as pessoas Elas precisam de um choque De realidade A vida não inicia Para ninguém Até que ela toma um choque Pergunta Como conseguir chegar nisso Com tanta gente Tentando fazer a mesma coisa Que você sabe Querendo ou não É uma competição gigante Enquanto você está fazendo Seu próprio canal Tem mais Um cem Iguais Eu acho que é isso Não tem como você decifrar O segredo de como Chegar em uma meta Tão alta Ou sei lá Terceiro no YouTube Eu estava tentando Resumir os 3 milhões Em 3 palavras Mas seria complicado Porque é muita coisa Que a gente faz Para chegar Até onde a gente chegou E olha que eu já vi Muita gente criticando Se fazendo a pergunta Como que esse cara Chegou nisso É porque Essa pessoa que critica Não sabe pelo que você passou Muito menos Faz ideia do quanto Que você sofreu Para chegar onde você chegou Eu acho que a parte Mais difícil De você ser YouTuber É você não ter nada Você tem que começar Com coragem Então eu acho Que uma palavra Nas 3 Seria coragem É bem difícil Alguém começar um canal Tendo tudo o que precisa Uma câmera Um computador Sei lá Tudo É muito difícil Mediante essas dificuldades Eu acho que também Vem a força de vontade Porque sem nada É muito difícil Você conseguir Crescer Então a segunda palavra É vontade Você tem que ter muita vontade E a última palavra É ajuda Eu acho que no YouTube Você precisa de muita ajuda E também você precisa Ajudar As pessoas Mas aí que tá Ninguém pode te ajudar Você tem que se ajudar A si próprio Porque ninguém acredita Nesse sonho Mais do que você Então a única pessoa Que pode te ajudar Mesmo é você Depois em um futuro Não tão distante Vai ter amigos Família Porém para esse sonho Funcionar Você mesmo tem que fazer acontecer Então a única pessoa Que pode te ajudar Mesmo é você Então resumindo aí Três palavras Em 3 milhões Coragem Vontade 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 Vontade